Na região central de Engenheiro Caldas, um adolescente de 17 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, vários materiais ilícitos foram apreendidos no local. Olha lá, olha que tanto coisa. É o Ivan Duarte que vai encontrar dessa ocorrência bem no centro da querida cidade de Engenheiro Caldas, Ivan. Pois é, Nico, com este adolescente de 17 anos foram apreendidos três armas de fogo, munições e também uma grande quantidade de entorpecentes. A operação da Polícia Militar do Pelotão de Engenheiro Caldas aconteceu ontem. O tenente Jefferson Rodrigues participou da ocorrência. Ele gravou um vídeo explicando como foi a dinâmica da apreensão. Vamos ouvi-lo. O cidadão recebeu a denúncia de que um cidadão menor de idade estava na tráfico de drogas. Esse cidadão foi aguardado e junto a esse foi localizado um pino de uma substância semelhante ao caíno e também a porção de uma erva resverdeada semelhante à maconha. O cidadão assumiu a verificância das drogas na região central, ainda relatando que era morador do distrito de Divino de Taera e que hoje está morando em uma residência aqui na cidade de Engenheiro Caldas. Que tal cidadão nos relatou ainda que na residência dele tinha armas de fogo, além de vasta quantidade de drogas, entre maconha e cocaína. Tendo este ainda nos repassado a chave do imóvel com a expressão, você já sabe de tudo, uma casa caiu. Que deslocamos até o local indicado por tal cidadão, sendo que este relator que não iria nos acompanhar, ficando ao longe no interior da viatura, por temer por sua vida. Que foi precedida à busca um imóvel onde os materiais que estão descritos foram localizados na residência apontada por tal cidadão. Pelo ele ainda nos falar que no telhado da casa havia armas escondidas. Certo que a equipe diligenciou e logrou êxito em fazer a localização e a apreensão dos materiais conforme já foi aqui filmado para os senhores. Tá aí, portanto, o tenente da Polícia Militar, Jefferson Rodrigues, a quem eu agradeço por ter participado aqui conosco do Balanço Geral. As drogas, ele já falou, Nico, então são menos três armas de fogo, 56 munições, dois cartuchos e diversos utensílios, como balanças de precisão, notebooks e telefones celulares sem procedência que estão fora de circulação aqui na nossa região graças a esta operação da Polícia Militar em Engenheiro Caldas. Lembrando, claro, o adolescente de 17 anos também foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia aqui de Governador Valadares. Nico Médici. É, Ivan, a gente sempre que mostra a ocorrência, naturalmente a gente está destacando aqui o trabalho de tirar de circulação toda essa porcariada, né? Mas, por outro lado, também nos leva a pensar, eu, em particular, sou muito intrigado nisso, como que esse sistema de violência, ele chegou nas cidades de menor porte, né? É um negócio incrível. Eu falei de Simonez aqui, eu falei de Matias Lobato, eu falei de Giro Caldas. Quer dizer, gente do céu, vai chegar um tempo que as forças de segurança terão que implementar delegacias maiores, efetivo maior em todas as cidades. Aquela história de que, ah, naquela cidade ali tem dois policiais só, não vai poder vingar mais. É, vai ter que ter aí uma companhia em cada cidade. É, essa que é a grande verdade. É, com três, quatro, cinco viaturas. O que, do jeito? É. Um coldre, né? É, um coldre e tem um colete também lá, né? Colete tático. É. Obrigado, Ivan, por sua informação. A gente só fica aqui fazendo questionamento, Ivan. Quem tem que responder é o poder público. Obrigado por sua informação.